Equivale o céu azul e o sol sempre a brilhar Se você não vem, eu estou a esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo o meu tormento Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno Equivale a minha boa vida de playboy Se entro no meu carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno E que tudo mais vá para o inferno Não suporto mais Você longe de mim Quero até morrer Quero até morrer Quero até morrer Quero até morrer Do que viver assim Só quero que você Só quero que você Me aqueça neste inverno E que tudo mais vá para o inferno 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 Para quem não vá dizer